Oi, eu sou a Lelê Navarro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês acharam que eu não ia falar da Glambox de maio, né? Hein? Glambox, cuidados! Mas eu vou falar! Tudo bem que eu tô atrasada, mas aguenta firme ver todo o vídeo pra ver como foi a minha caixinha de maio. Bora, se inscreve já e dá like! Então, gente, eu falei, eu me atrasei, mas aqui está a caixa cuidados, que é a edição de maio e veio, tem recheadinho também. Olha só! Os produtinhos que vieram, veio conjunto de shampoo e condicionador, eu gostei muito, porque muitas vezes vem só shampoo ou só condicionador. Na outra caixinha veio um shampoo, que eu gostei também, mas eu adoro quando vem o conjunto, né, gente? Shampoo e condicionador. Esse daqui eu não conhecia essa marca, chama Tigo Cosméticos, e eu não conhecia. Essa é a vantagem da caixinha, porque você faz o quê? Se apresentam pra vocês, assim, marcas novas, marcas que a gente não conhece, que a gente não tem o hábito de usar ou já viu no mercado, na farmácia, em vários lugares e ficou naquela coisa, hum, será que eu compro, será que eu não compro, será que vale a pena, não vale? E você acaba não levando e comprando sempre as mesmas coisas. E na caixinha tem essa vantagem de você receber alguns produtos de acordo com o seu questionário de beleza, ou seja, de acordo com as suas características, e poder experimentar produtos novos. Esse shampoo e esse condicionador, eles são feitos, esse daqui especificamente, é reconstrutor. Então, ele tem bastante vitamina, tem aminoácidos, tem biotina, que é um tipo de vitamina que ajuda a fortalecer o cabelo, tem uma combinação de vários aminoácidos que ajuda a dar brilho, a melhorar o frizz. E o meu cabelo, gente, tá complicado. Acho que é o de todo mundo, né, por causa dessa quarentena, né, interminável, que tô precisando de um salão, mas não posso ir, tá aquela coisa, ressecado, quebradiço. E esse shampoo eu gostei bastante, o shampoo e o condicionador, porque tem uma vantagem quando você usa os dois da mesma marca, com a mesma finalidade, é porque você tem um resultado melhor. E eu senti bastante melhora com esses dois. O meu cabelo tá bem complicado, eu tô usando um monte de coisa pra tentar melhorar, mas tá difícil, porque eu tô precisando cortar o tamanho que tá esse cabelo, gente. Tá enorme, parece que não, porque eu tô com o cabelo curto, mas eu sei que quando eu for cortar, vai um monte de cabelo no chão. E esse Tigo SOS 3 minutos eu gostei muito, tá dando reflexo por causa da luz, mas ó, realmente eu senti uma boa diferença na primeira lavagem, eu usei essa semana, na primeira lavagem, eu gostei bastante. E é cruelty free, é cruelty free, então você pode usar sem se preocupar, e também não tem nada que agrida o cabelo, a saúde, todas essas coisas. E outra coisa que eu recebi também, foi um levinho de jojoba, aqui pra vocês, da VeganSeal, que é também uma marca que eu não conhecia, essa eu nunca tinha ouvido, nem a da Tigo eu tinha visto ainda. VeganSeal é nova também, e é um levinho que ajuda a dar maciez, a desembaraçar o cabelo, esse eu ainda não experimentei, eu vou usar, gente. Mas ele ajuda a diminuir o frizz também, ou seja, vai ajudar a potencializar o shampoo e o condicionador. E também é sem parabenos, sem petrolato, sem um monte de coisa que agride o cabelo, agride a nossa saúde. E esse também é vegano e cruelty free, ou seja, mais vantagens ainda pra usar, né? Eu tô curiosa pra usar, gente, eu vou usar esse, e vou falar pra vocês nos stories o que eu achei, hein? Então, mais uma coisa pra vocês fazerem, me seguirem lá no Instagram, pra vocês verem o que eu achei desse levinho, que eu vou falar lá. Vou usar essa semana. E outro produtinho que veio, foi essa máscara. Ai, dá reflexo por causa da luz, gente. Essa máscara é de pepino. Agradal. Creme hidratante facial de pepino. Pepino é bom porque é destrigente, ajuda a diminuir o inchaço. Então, ao invés de ficar colocando pepino mesmo na cara, vamos passar um creme que ainda tem mais umas coisinhas que ajudam a melhorar ainda mais. E outro produtinho que também, essa caixinha foi super vegana e cruelty free, gente. Todos os produtos dessa edição são assim. E para completar, veio um batom que eu acho que eu devia até ter usado na minha mate de hoje, mas não usei. Aqui, ó. Também, uma linha vegana, orgânica. Eu achei bem bonita a cor, ó. É um nude. Eu uso bastante esse tom, assim, de batom. E a embalagem é toda, lembrando, orgânico, vegano. Achei muito interessante, ó. Muito lindo. Eu já usei, aliás. Eu não... Eu já usei uma vez. Eu gostei a da cor. Eu só não tirei foto, mas eu preciso tirar. E vou tirar e mostrar nos stories também. Fiquem de olho sempre aqui e lá no meu Instagram, nos stories, né, gente? Porque vocês têm que me ver lá, me seguir. Veio também uma amostra grátis de... Limpeza de rosto da mesma marca do pepino, ó. Do hidratante de pepino. Eu gostei bastante da caixinha. Eu vou deixar pra vocês o preço completo aqui, ó. Vou mostrar. Vou contar tudinho e ver o preço total aqui. Fiquem de olho. E também vou colocar o preço de cada produto à parte aí nas escrituras. E vocês sabem, né, que quem quiser fazer a assinatura dessa caixinha maravilhosa com plano de um ano, você paga R$64,90 ou R$62,90 por mês com o meu cupom. Então, não esqueçam de usar o meu cupom. É só apertar o link aqui embaixo pra deixar na descrição. Você vai ter todo esse desconto e ainda receber essas coisas, esses produtinhos maravilhosos de acordo com o seu perfil de beleza, que é o melhor, né? Bem feito pra você, escolhido pra você. E chegar em casa todo mês uma caixinha cheia de surpresas pra você usar. Usar, gente, o que eu mais gosto dessa caixinha, sem brincadeira, é receber do correio a caixinha e não saber o que tem dentro. E quando eu abro, eu falo assim, nossa, que produtos incríveis. Eu quero experimentar tudo já agora e tal, não sei o que. Dá um ânimo assim, sabe? Ah, eu gosto muito, gente. Aproveitem o desconto. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem e não se esqueçam de me seguir no meu Instagram. De ver tudo que eu posto lá, que eu posto muito mais coisa sobre a minha vida, sobre a minha rotina como atriz também, das correrias e tudo mais. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.